Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov Debate. Hoje nós vamos tratar da questão de segurança da infraestrutura, das obras. Nós temos discutido isso muito aqui no Brasil, diante de tragédias como das barragens, diante de problemas que nós temos visto na estrutura pública do país. Em relação a viadutos, em relação a túneis, aqui na capital de São Paulo mesmo. E nós temos como convidados o Carlos Eduardo Lima Jorge, que é presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, bom dia, Denise. E também o vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov, o Carlos Borges. Carlos Borges, bom dia. Bom dia, Denise, e para o meu xará aqui também. E eu lembro que você pode participar enviando as suas perguntas pelo Facebook, você nos acompanha pelos canais do Secov. E eu gostaria de falar exatamente sobre essa questão da segurança, porque, de repente, a população tem começado a conviver com uma fragilidade muito grande. Nós já tivemos desastres em outras ocasiões, mas houve uma coincidência muito grande. E São Paulo, inclusive, a Prefeitura está reconhecendo os desafios que tem em termos de manutenção das estruturas, viadutos, pontes, os túneis. Há um problema original, há um problema de projetos, há um problema de manutenção. De onde vem essa fragilidade que se percebe agora? Olha, Denise, bom dia a todos, bom dia, Carlos, aos nossos ouvintes. É como se diz quando cai um avião, não é um fator só, é um conjunto de fatores. Nesse caso, a manutenção, eu vou pegar a minha área, que é mais infraestrutura, obras públicas, eu vou até parafrasear, no último programa aqui, o presidente do Instituto de Engenharia falou que acho que a gente teria que abrir um novo campo, que é a inauguração de obras de manutenção, porque não dá muito voto fazer manutenção. E é fato, há uma preocupação muito grande com a inauguração da obra, a sua qualificação inicial, sem que haja a mesma exigência do contratante em relação à qualidade e à sua manutenção. Então, a gente vê, no caso de viadutos, não existem erros de engenharia, existem erros de não manutenção, de viadutos, por exemplo, que estão há 30, 40 anos e que têm por obrigação o poder público investir nesse contrato de manutenção. Uma outra área que eu pego, falando mais no campo federal, as estradas, por exemplo, existe um órgão federal que é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, até 2015, meados de 2016, do orçamento dele, 40%, que representam 4,5 bilhões, eram destinados exclusivamente à manutenção de estradas. De lá para cá, caiu para 2,5, hoje nós estamos no orçamento de 2019 com menos de, um pouco mais de 1 bilhão para manutenção de estradas, o que significa que as nossas estradas estão se deteriorando, a nossa infraestrutura, que não atende crescimento vegetativo, está perdendo, inclusive, a própria manutenção. Então, tem que ter, sim, um olhar muito forte dos administradores públicos sobre essa questão de manutenção. E em alguns casos, e aí eu pego exatamente Brumadinho, que é o mais recente, fica claro até agora que é um problema também de gestão empresarial. Foram feitas escolhas na parte de gestão que claramente colocaram em risco todo um sistema. Então, ali não se tratou de manutenção ou talvez de erro de engenharia, foi escolha desde o tipo da barragem até o seu próprio modelo de instalação. Haja visto, por exemplo, onde estava o alojamento e a parte administrativa da Vale em relação à barragem que se rompeu. Então, qualidade, exigência de manutenção e melhoria de gestão. São os pontos que eu coloco nesse ponto. O Carlos pode complementar aí. Eu queria até ressalvar uma questão que é colocada muito para a população, que é sempre importante a gente lembrar, que aí mais recentemente, até pelas investigações da Lava Jato, obras públicas passaram a ser muito associadas à corrupção. Desvio de recursos, superfaturamento. E aí as obras podem ter uma qualidade menor exatamente para caber aquela verba que teria de ser destinada a outras finalidades. Nós temos, por exemplo, o Belo Monte, que ontem mesmo havia reclamações, por exemplo, do Estado do Ceará, de que não teria recebido a água da transposição. Eles só não estão reclamando mais porque as chuvas ajudaram. E é uma obra que atrasou demais, ficou muito mais cara do que se imaginava. É envolvida com corrupção e é uma mega infraestrutura do país o projeto, não é? Então tem esse outro problema também que eu acho que a gente tem de lembrar sempre, que é a realidade do Brasil, não é? É, eu acho que, conversava até antes da gente iniciar o programa com o Carlos, eu acho que a Operação Lava Jato prestou um grande serviço de tornar público os atores e a forma como agiu. Porque a percepção de coisa errada, o conjunto das empresas, pelo menos, que a gente representa, seja aqui, seja na Câmara Brasileira da Construção, já tinha um grande medo dessa percepção. Quando médias empresas, por exemplo, tentavam participar, ou entrar no cadastro da Petrobras e não conseguiam, tentavam participar de licitações e também eram bloqueadas. Tentavam obter financiamento no BNDES, depois de dois anos, três anos de análise do projeto, vinha negativo. Tentavam obter financiamento no Fundo de Infraestrutura, no Fundo de Garantia, FII, FGTS. E ali somente projetos selecionados, entre aspas, eram financiados. Então essa percepção já existia no mercado. O que a Lava Jato trouxe foi dar nome para os atores, trouxe e vem trazendo, e demonstrar como funciona e o prejuízo que isso causa. Eu diria que ao lado, Denise, dessa má qualidade de obra por desvio de recursos públicos, algumas obras até inúteis, alguns elefantes brancos que temos aí hoje no país, tem todo um prejuízo causado à nação em termos de redirecionamento de investimento ou concentração de recursos, deixando de lado áreas totalmente carentes sem a possibilidade de crescer. Vou dar só um número. Hoje a gente tem do PAC, aquele Programa de Aceleração do Crescimento, nós temos hoje 1.530 unidades básicas de saúde, UBS, paralisadas no país, as obras paralisadas. Com o sistema de saúde que a gente precisa ter desenvolvido. Tem obras com 80% executadas e que foram paralisadas. Eu acho esse crime tão grave quanto a corrupção. É, a quantidade de obras paradas de um modo geral, acho que é um grande problema que a gente tem. O presidente Michel Temer já falava na retomada como uma das formas de alavancar desenvolvimento e infraestrutura. O atual governo também de início falou da retomada de obras paradas, dada a quantidade, que é uma coisa totalmente absurda. Não é só falta de recursos do Estado, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o Carlos comentou bem. Eu sintetizaria esse problema em três questões. Primeiro, visão de longo prazo. O governo, quando vai investir recursos recursos para fazer uma obra grande, uma barragem, um viaduto, quer dizer, pensando na gestão adequada de recursos públicos, ele precisa pensar no menor custo global. Então, existe o custo de construção. Num edifício residencial, por exemplo, a gente tem, ao longo de 50 anos de vida útil, 80% dos custos são relacionados ao uso, operação e manutenção. E 20% apenas no custo da obra, do empreendimento. Então, a equação do menor custo global não é o menor custo de obra. Então, eu como contratante, eu preciso impor que quem for construir vai ter uma visão de longo prazo, para eu equilibrar as questões do custo de manutenção, operação, com o custo da construção. Quando alguém vai fazer uma indústria que vai utilizar, ele não utiliza o menor custo de construção, porque ele está pensando no longo prazo. Então, essa é uma obrigação, porque sai muito mais barato no longo prazo a gente adotar uma visão como essa. Só que aí a gente compete com o calendário eleitoral, com o imediatismo e com a visão de curto prazo. Segundo lugar, a gestão, como o Carlos falou, não podemos começar uma obra sem ter o dinheiro para terminá-la. Isso é uma irresponsabilidade. Ninguém no setor privado vai começar o empreendimento se não tem dinheiro para acabar. A intenção pelo menos não é essa. Até pode ocorrer, nós temos atrasos, quando tem uma coisa inesperada, mas pode virar uma prática normal. Exatamente. E a terceira coisa realmente é a cultura da manutenção. Nós temos defendido, como acontece nos Estados Unidos, que os gestores pós-obra, os síndicos, os administradores, tenham um planejamento de longo prazo com verba adequada para manutenção, porque isso gera mais economia no longo prazo e gera mais segurança. A gente evita acidentes. E um problema pequeno custa barato para ser resolvido. E é o exemplo que a gente está vivendo em São Paulo, das pontes que chegam num estado deplorável e aí vai custar 20, 30 vezes mais do que está custando do que se tivesse feito a manutenção ao longo do tempo. Então, eu acho que... Agora, permeando tudo isso, aí a ética, a decência. Eu posso ter uma obra com corrupção bem feita, mas ela vai ficar mais cara, o que é péssimo também para a sociedade. Agora, como se define o valor justo? Como é que se pode chegar numa obra em que há concorrência, se não for uma concorrência viciada, como é que se define o valor exato mesmo que seria justo? O primeiro ponto que é bom levantar é que, em obra pública, 99%, o preço é definido pelo administrador que contrata. Existe aquele orçamento padrão, existem sistemas de custos unitários, principalmente, obrigatoriamente, em obras federais, que têm que ser usados, que são tabelas de preços. No caso de edificações, chama SINAP, no caso de obras de infraestrutura, chama CICRO, esse sistema. E, a partir daí, então, as empresas promovem a sua análise do projeto, veem se é possível aquele, vamos supor que a administração orçou uma obra, uma ponte ou uma estrada pelo valor 100, aí abre a licitação, abre a concorrência. E as empresas oferecem, por quanto elas, de redução, inclusive, elas fariam aquele empreendimento. Aí, Denise, eu chamaria a atenção para uma cultura péssima que tem nesse país, que é a chamada da cultura do menor valor, do menor preço. Sobre a alegação de que estaria fazendo, o administrador estaria fazendo a economicidade para o erário público, obrigatoriamente, ele aprova e contrata aquele que ofertar o menor valor na concorrência. achando que, com isso, ele está fazendo uma economia para o país. Existe até um campo matemático de definição na lei de licitações que diz o que é um preço execuível. O administrador, hoje, coloca uma obra por 100, custando 100, e aprova uma proposta, uma empresa que diz que faria aquilo por 50. Dentro da engenharia, é matematicamente impossível. Se ele for cumprir o projeto, se ele for recolher os impostos que tem que recolher, ele não pode. Obviamente, tem alguma coisa errada por trás disso. A irresponsabilidade de quem oferece esse preço, apostando ou em alguma coisa ilícita no decorrer do projeto, ou na informalidade de não recolher impostos e nem registrar funcionários, e também a irresponsabilidade muito grande do administrador que aprova isso. Porque não faltam exemplos nesse país de obras paralisadas quando, na concorrência, alguém oferecer um preço absurdamente mais barato. É o mercado? Está faltando obra pública? Óbvio que está faltando. A queda do investimento foi brutal nos últimos 4, 5 anos. Nós tivemos 30% de redução de investimento no país. Para você ter uma ideia, você deve saber disso, lógico, apenas para manter a infraestrutura atual, eu digo ponte, eu digo viadutos, rodovias, ferrovias, nós precisaríamos de investimento de 3% do PIB ao ano. Para crescer, para acompanhar o crescimento vegetativo, 5% do PIB ao ano. E nós temos, nos últimos anos, 1,2%, 1,3% de investimento. É muito pouco. Mas essa cultura, voltando ao assunto do menor preço, ela tem sido tão lesiva ao país, que eu acho que a gente tem que... Estamos fazendo isso nas entidades de classe, Câmara Brasileira da Constituição, a PEOP, Instituto de Engenharia e tantas outras, criando mecanismos para a gente buscar aquilo que a gente chama de preço justo. Justo é o pagamento da obra na qualidade e no prazo exigido, e que dê uma remuneração, porque lucro, felizmente, nesse país não é crime, e que possa remunerar ao investimento que é feito. Esse é o chamado preço justo. Não há excessos de um lado e nem excessos de outro. E numa obra não é difícil a gente achar o preço justo. Existe um campo de lucratividade que, historicamente, as empresas se mantêm, as empresas, eu digo, as empresas honestas. Mas será que não tem acompanhamento por parte do Poder Público quando faz esse tipo de projeto que lança? Porque a gente tem até uma visão meio populista. Nós tivemos isso, principalmente, com o governo Dilma, naquela questão das rodovias, de ter o menor valor de pedágio. Então, se tenta obter o maior ganho possível para o setor público, o quanto que se ganha na transação, e depois garantir para a população um pedágio mais baixo. A gente vê na prática que isso não garante segurança, atendimento a todos os investimentos que são previstos. Então, como se tem esse parâmetro? Quem que faria essa auditoria, entre aspas, da fase inicial dos projetos? Olha, eu acho que o primeiro passo que antecede a licitação é um instrumento que a gente dispõe e que, felizmente, ele vem crescendo a sua utilização nos mais diversos tipos de contratação pública. É chamada matriz de risco. Ali você elenca os potenciais problemas que podem ocorrer, principalmente quando se trata de concessões, que são 30 anos, 25 anos de contrato, e de quem é a responsabilidade por cada um desses problemas que vêm a acontecer. Isso é um eliminador de problema futuro, porque você, de antemão, você já identifica quem é que pode administrar melhor, ao menor custo, problemas como, vou citar um prático, o aeroporto de Viracopos foi concedido com uma previsão de movimento que foi, a realidade da crise impôs uma queda de mais de 50% naquilo que estava previsto. Quando você olha a matriz de risco inicial daquele contrato, todo o risco era do concessionário. Mas aí tem uma satisfação do usuário, então tem uma contradição em si esse projeto, não foi satisfatório em termos de retorno financeiro. É, mas não foi para o usuário também, porque ele foi interrompido, né? Aquilo que estava previsto acabou sendo interrompido. Então, eu acho que, assim, há um perigo, realmente, da menor tarifa, se ela estiver vinculada a grandes investimentos que têm que ser feitos, porque vão acabar não sendo executados. E a gente tem rodovias, exatamente, que espelham bem isso. Se preocupou com a menor tarifa, com a tarifa social, tentando aumentar a questão dos investimentos, e não houve um equilíbrio. Qualquer negócio, e o Carlos pode dizer isso de letra na área privada, ele só se sustenta diante de um equilíbrio econômico-financeiro, principalmente quando nós estamos falando de negócios que são 30 anos. Uma obra pública, a gente fala que é um ficar entre duas pessoas. Uma concessão é um casamento. São 30 anos de relação, muito mais que isso. Carlos, mas tem essa questão da manutenção também, que eu acho que é um outro problema que tem que ser colocado com muita clareza, porque eu acho que a gente tem a impressão que uma obra, quando ela aparentemente está certa, ela dura para sempre, você não precisa fazer nada. Eu acho que isso vale tanto para obras públicas, como para obras privadas também, não é? As edificações, de modo geral. Sem dúvida. Existe uma confusão até no termo manutenção. As empresas no setor imobiliário, elas têm departamentos de assistência técnica, que corrigem defeitos. Mas a manutenção, desde o primeiro dia após a entrega, ela é do usuário. Assim, quando a gente retira um carro da concessionária, nós temos que imediatamente cuidar da calibragem dos pneus, de manter o nível do óleo, de acompanhar. Então, existe uma impressão por parte do consumidor de que durante o período da garantia, no caso do mercado imobiliário de cinco anos, não é preciso fazer manutenção. Então, há uma dificuldade também dos síndicos, dos gestores, de conseguirem as verbas, especialmente no caso de empreendimentos imobiliários. A gente ouve, é comum ouvir nas assembleias, mas vamos comprar o sofá primeiro, vamos decorar, vamos fazer, e fica relegado ao segundo plano. E aí, existe realmente a necessidade de um pequeno investimento inicial, mas que a equação, ela, no longo prazo, ela é completamente favorável ao consumidor. Então, como a gente tem uma dificuldade de conscientizar, de aculturar, o caminho talvez seja a gente trabalhar com legislações que obriguem os gestores a direcionarem, implantarem programas de manutenção corretivo preventiva. Nós temos uma norma técnica aqui no Brasil, que é a NBR 5674, que obriga os condomínios a implantarem, elaborarem e implantarem programas de manutenção corretiva e preventiva. E a gente extrapola exatamente o mesmo raciocínio para as obras públicas. E, só complementando o que o Carlos falou, eu acho que quando a gente fala de preço justo, não é que a gente não vai buscar o menor preço, mas é o menor preço dentro das especificações técnicas e de qualidade mínima. E de prazo. Não são questões, porque dá a impressão, pode parecer uma choradeira do empresário, não é não, eu quero folga no meu orçamento, mas para você entregar formalmente e dentro da qualidade mínima com uma visão de longo prazo, isso tem que partir da premissa, isso tem que ser exigido igual de todos, e dá para fazer. Assim como nós individualmente, quando nós vamos comprar um eletro doméstico, a gente analisa quanto tempo, como é que eu quero, o design, da mesma forma, o contratante tem total condição de fazer uma preparação para a licitação que leve para algo que seja benéfico para a sociedade, e não apenas, não na visão do empresário. E essa situação toda tem que ser levada muito mais a sério agora, já que o governo tem um amplo programa de privatizações, aliás, de concessões, de PPPs, porque a gente vê o Estado falido, nas várias esferas de governo, e nesse estande de atrair capital privado. Então, são concessões e PPPs nos estados, no âmbito federal, um amplo programa, agora estão anunciando a questão dos aeroportos, mas tem rodovias, ferrovias e tudo mais. Exatamente. Que condições que isso tudo vai acontecer, né? É, eu acho que tem um caminho que está levando a concessões e PPPs, que é um amadurecimento mesmo de uma visão de Estado, que é o Estado saindo de uma zona que ele atuava de uma maneira ineficiente e podendo proporcionar a iniciativa privada operar com mais qualidade e com mais eficiência. E a outra condição que você citou é a própria crise fiscal que a gente vive mais acentuadamente desde 2014 e que estão praticamente deixando os prefeitos recém-eleitos, eu acho que eleitos ano passado, se depararam com cofres vazios. Governadores também. Governadores que chegaram agora pedindo ajuda, inclusive, para estabelecer a reforma da Previdência, já de imediato também nos estados, como uma forma de tentar dar uma recuperada. São pouquíssimos os estados que ainda têm uma folga para tomar um financiamento. Então, o caminho das concessões, da parceria com o capital privado, eu acho que é inevitável. Eu acho que é um caminho sem volta, onde ambos têm que estar melhor preparados. Eu digo o poder público, porque quando você anda por esse Brasil afora, você tem prefeituras que não têm noção do que é uma parceria público-privada ou da potencialidade que ela tem na mão, por exemplo, de conceder iluminação pública, saneamento, resíduos sólidos, que é a coleta e tratamento de lixo. Eles não têm, precisa de alguém que acessore isso. E, graças a Deus, existe um programa federal que está cuidando de dar maior assistência para o município nessa área. E, evidentemente, parceria público-privada, que é uma relação onde entram os dois lados. Na parte das empresas, como eu presido também a Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Construção, eu tenho uma visão um pouco mais de Brasil também nessa área. As nossas próprias empresas têm que se preparar melhor para isso. Elas foram desenvolvidas, a grande maioria delas, no esquema de tradicionais, construtora de obras públicas. Participa da concorrência, executa a obra, ganha a obra, dois anos, três anos de execução, entrega e acabou. Como eu disse para você, é um casamento quando você vai fazer uma concessão. Você tem que estar... Primeiro, uma concessão, ela não é... A obra é uma parte desse empreendimento. A manutenção dela e a operação é que é o grande tempo que você desenvolve numa equação desse jeito. Não dá para pensar numa concessão, ah, eu quero ter lucro na obra. Quem fez isso dançou no país, né? Então, e depois abandona. Então, eu acho que os dois lados têm que aprender. É um caminho que a gente tem apostado muito em desenvolver dos dois lados. Acho também que na questão da concessão e da parceria público-privada, essa questão do preço, ela é mais bem resolvida, ou tende a ser melhor resolvida, do que na obra pública tradicional. Porque a remuneração se dá por eficiência, se dá pelo desempenho da empresa, se ela, como no passado a gente já viu, coloca uma tarifa inviável, tentando ser a tarifa social, e tem muito investimento para ser feito, seguramente... Primeiro que ela não consegue nem financiamento de longo prazo num BNDES. Nem vai obter esse financiamento, porque eles analisam o projeto e vê que está inviável. Como aconteceu no primeiro lote de rodovias que foi licitado pela presidente Dilma. Então, assim, essa equação tende a fugir dessa cultura de o menor preço é o melhor preço. Agora, como é que vai ficar a configuração do setor depois da Lava Jato? Com várias empresas, principais empreiteiras fora, algumas fazendo acordo de leriência, mas se sabe das limitações, parece que é um processo que não acaba. Venda de ativos. É, a Odebrecht continua enfrentando processos no exterior. É a atração de capital externo? Como é que fica a situação das empresas brasileiras? A expectativa que se tem, em termos de governo, e eu falo também do governo do Estado de São Paulo, é a atração de investimento externo. Para isso, não tenho dúvida que um dos sinais que se espera com mais eficiência, assim, mais força, é o encaminhamento que se dá a partir de amanhã do projeto de lei da reforma da Previdência. acho que vai ter instantaneamente, se for aprovado esse projeto, alguma mudança, problema fiscal do país? Não, não terá. Ele tem um período de transição, me parece que a proposta é de 12 anos, a proposta que vai ser apresentada. O impacto imediato não existe, em termos de equilíbrio fiscal, ele é de médio e longo prazo, mas é um sinal importantíssimo para quem espera um pouco de segurança jurídica e política no país. Então, a gente tem, as empresas estão sendo procuradas por investidores, grupos de fora, mas a gente percebe claramente que há um breque ainda com relação ao que vai acontecer. Acho que as nossas empresas têm que estar preparadas e aquilo que vai ser colocado em licitação, que vai ser oferecido para a iniciativa privada, tomara que venha numa modelagem que caiba consórcio de empresas, que não haja uma troca de CPF apenas daquelas empresas nacionais que estão a lavejado por meia dúzia de empresas internacionais que passarão a comandar esse processo. Eu espero que haja realmente sem nenhum nacionalismo aqui, mas é pensando na economia do país mesmo, em dinamizar isso. A gente tem centenas, milhares de empresas bem preparadas que estão aí querendo trabalhar. O que precisa é dar condições, financiamento a longo prazo, que ainda é um problema nesse país, e fazer a coisa da maneira mais transparente possível. Nós voltamos a falar já já dessa questão de infraestrutura. Eu tenho pergunta aqui para o Carlos Borges do Ronaldo Sá Oliveira. São duas questões. Como estão os projetos de leis que obrigam a manutenção em condomínio e as inspeções prediais em São Paulo devem ser autovistorias? Olha, esse é um tema polêmico. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de projetos de lei municipais, estaduais e federais que estão tratando de obrigar que inspeções periódicas sejam feitas em obras públicas e privadas. a reação do legislativo em relação aos diversos acidentes que a gente teve, não só o Brumadinho, mas o Rio de Janeiro, São Bernardo e etc, etc. Nós defendemos que inspeção é algo importante, tem que ser feito, mas faz parte de um processo gerencial dentro de um programa de manutenção preventiva e corretiva. se você fizer, se você pensar em uma pessoa, não adianta eu fazer um check-up completo a cada cinco anos e entre um check-up e outro eu não comer direito, não fazer esporte, não amar, não ser amado, não resolve a situação. Então, a inspeção, ela é importante, mas nós temos que induzir que a gente tem uma qualidade de projeto por uma visão de longo prazo e que a manutenção já nasça com um programa que envolva a locação de recursos. Essa é a grande questão. Então, existem, nós estamos trabalhando em Brasília, participando de audiências, existem projetos neste momento que estão sendo discutidos com esses dois vieses. Obrigatoriedade das inspeções e obrigatoriedade de manutenção preventiva com a locação de recursos. Agora, no caso dos presos, a gente tem pontualmente um outro problema. Há uma situação corriqueira maior que não tem uma grande veiculação? esse problema de imóveis habitacionais, imóveis de escritórios que não seria parte da infraestrutura? Há problemas? Sem dúvida. É a mesma situação que a gente tem, só que de maneira mais pulverizada e não aparece tanto para o público. Mas nós temos empreendimentos feitos com má qualidade e que por isso geram um custo de manutenção muito grande e tem empreendimentos que foram feitos com ótima qualidade e que tem problemas com o tempo por falta de manutenção. e esses problemas aparecem de várias formas. Nós temos empreendimentos que não sofrem reparos na fachada, nas repinturas e com isso intensificam infiltrações, destacamentos que podem cair e matar uma pessoa, por exemplo. Então, a gente tem uma somatória de pequenos casos que talvez não tenham tanta visibilidade, mas conceitualmente é exatamente o mesmo problema. A gente tem que pensar na qualidade do empreendimento no momento que o concebe com visão de longo prazo e tem que implantar programas de manutenção. Isso é uma coisa que é muito importante, é de interesse da sociedade e, acima de tudo, da boa utilização dos recursos públicos, porque 70% dos financiamentos que acontecem no Brasil são feitos com recursos públicos da Caixa Econômica Federal. Agora, a gente circulando pela cidade, pelas estradas, a gente vê problemas aparentes, graves, aparentemente são graves, desgaste de viadutos, desgaste de túneis, as pessoas reclamam muito disso, ainda mais quando você tem um problema mais sério, todo mundo fica observando mais. Agora, há uma diferença entre esses problemas aparentes, que muitas vezes não são muito graves, e problemas estruturais que aí embutem um risco muito maior e muitas vezes não tem esse tipo de manutenção. Então, no caso do prédio, por exemplo, está com a pintura com problemas, tem infiltração em um ou outro apartamento, vão lá e corrigem, e não percebem uma questão estrutural. O mesmo em relação a viadutos, aquele viaduto aqui em São Paulo, ele teve asfalto, ele teve tudo, mas ninguém olhou os pilares. É, eu acho que essa responsabilização, aliás, assim, é ruim a gente trabalhar buscando culpados, mas tem que ter mais casos emblemáticos aqui no Brasil de atribuição de responsabilidade e punibilidade, porque eu acho que isso valoriza, inclusive, quem tem a preocupação com a responsabilidade. Vou citar um exemplo, eu acho que foi hoje que eu ouvi de manhã no jornal, pela quarta vez, não, pela terceira vez em quatro meses, a concessionária que cuida, a concessionária privada que cuida da rodovia do Talmoios, interditou o trecho da serra por questões de ter atingido um nível pluviamétrico que colocava parcialmente em risco algum tipo de desmoronamento possível por causa das chuvas. Palmas para a concessionária, sabe, tomar esse tipo de atitude preventivamente, eu acho que é isso que a gente cobra um pouco, tanto da gestão privada quanto da gestão pública. Não esperar acontecer para a gente ter comissões de sindicância formada e tantos outros recursos que a gente vai vendo sem o exemplo que esse país precisa, muitas vezes, é de punição de culpado, sabe, apuração de responsabilidade e que se cumpra a punição. Se é uma empresa que fez errado, que ela esteja proibida de licitar, de participar de concorrência pública no país. É o que se esperava da Vale, né? Pois é. É o que se esperava da Vale, que ela sabia do risco que tivesse provocado um transtorno na cidade, desocupando as pessoas, mas evitando tantas mortes, né? Evitando tantas... Não, foi morte horrível de pessoas, animais, mataram um rio, o rio está morto, aquele rio é impossível recuperá-lo, pelo menos em 10, 15 anos. Então, assim, eu acho que o resultado dessa irresponsabilidade de gestão e principalmente o que eu falo, Denise, são escolhas que são feitas, sabe? Escolhas buscando economicidade, buscando rapidez, no caso do que você citou, períodos eleitorais, campanhas eleitorais. Então, essa hora de escolha, fez a escolha errada, se responsabilize por ela. Então, eu acho que essa cultura de má gestão busca do que é mais econômico sem pensar na responsabilidade. Teve um caso emblemático, desculpa se eu estou sendo até muito sincero com isso, mas assim, que me pegou muito nesses dias, uma imagem do presidente da República com uma camiseta pirata de 20 reais. Sinceramente, eu não gostei daquilo. Não porque não é o meu time, meu time é outro. Acho que ninguém custou. É, mas é assim, sabe o fato de pousar com uma camiseta de 20 reais que é falsificada, ela não é autêntica, a outra devia custar 180. Sabe, esse emblema de custo barato é o que importa, é do mais baratinho. É regular, é falsificação. É regular, é falsificação, é pirata. É pirata. Então, aquilo ficou na minha cabeça, desculpa se eu trouxe o paralelo aqui na conversa. Mas acho meio emblemático essas coisas. É, acho que é falta de comprometimento com o que é legal, não é? É o exemplo que isso traz. Agora, nessa questão da composição da área de empreiteiras, o que se pretende atrair de recursos, o próprio presidente já questionou a participação da China e a gente vê uma ofensiva da China em todo o mundo na área de infraestrutura, construção de rodovias aqui no Brasil, inclusive, eles tinham um megaprojeto, não é? Que a gente não sabe se em algum momento vai sair do papel ligando o Pacífico Atlântico passando do Brasil das fronteiras, mas há algum risco como se prevenir contra uma interferência que não seja positiva, sendo que o Brasil precisa de dinheiro de fora. E a China tem muito dinheiro. É, eu acho que o dinheiro é sempre bem-vindo, né? O que a gente tem que pensar e ter dispositivos legais, sejam infraconstitucionais ou decretos ou mesmo os editais, é, ao lado do capital, não ter associado obrigatoriamente trazer empresas ou só justificar trazer empresas quando vai agregar conhecimentos de tecnologia não existente no Brasil. Aí, acho que é válido, você tem que receber isso bem. E ter a responsabilidade de empresas de fora não acontecer com casos que a gente já tem aqui de empresas espanholas, não preciso citar os casos especificamente, que vem, ganha uma concorrência, um projeto, se instala e sem nenhum compromisso abandonam depois a obra, deixando pedaços de obras aqui sem nenhuma responsabilidade com a economia do país. Então, é se prevenir contra isso, eu acho que o capital estrangeiro tem que vir, né? Não há problemas em relação a isso, muito pelo contrário, a gente tem dificuldades de poupança interna, de instrumentos de financiamento de longo prazo, ainda mercado de capitais está muito pouco desenvolvido nessa área, então eu acho que é ter alguns instrumentos que preservem primeiro a responsabilidade de quem vem e segundo que dê oportunidade para se desenvolver principalmente se agregando ou se consorciando com empresas nacionais, não tem que vir um pacote completo, vem o dinheiro, vem a empresa, vem tudo e a gente fica aqui assistindo ou sendo subcontratado para fazer serviços de menor importância. É, tem a questão da regulamentação, de fiscalização e tem as agências reguladoras que têm que trabalhar, né? É, o governo não tem dinheiro, a sociedade está com pressa para ter benefícios, para ter infraestrutura, então as PPPs e o investimento estrangeiro são necessários e o governo tem que regular, tem que induzir, tem que governar. A gente viu muito isso, Carlos, na campanha eleitoral do ano passado, eu acho que não vi um discurso de candidato que não tivesse agregado a importância de se investir em infraestrutura para aquecer a economia e para a redução do custo do Brasil, que é a questão de transporte, área agrícola, todos colocaram, então parece que tem uma unanimidade de, olha, precisamos resolver e fazer investimento em infraestrutura. Então é sair da intenção e começar a colocar de fato o governo anterior do presidente Michel Temer deu passos importantes, aquela criação do PPI, programa de parceria e investimentos, prepararam uma série de projetos, acho até que o governo Bolsonaro teve a felicidade de entrar nessa área já com uma direção correta que vinha sendo implantada, tanto que ele absorveu muitos da equipe anterior em relação a parcerias e investimentos que são os programas de concessões e tal. Então já há uma direção sendo feita e com quem a gente tem mantido contato na atual equipe de governo são pessoas muito bem preparadas que estão na direção correta, com a percepção correta, então agora é uma questão de ajuste e esperar que os problemas familiares não atrapalhem a economia e a nossa infraestrutura. A infraestrutura parece que é outro departamento. Mandar auxílios estudarem no exterior. Exatamente, uma bolsa de estudo de um longo período agora parece que por aí não tem essa interferência direta. Agora a percepção é que a infraestrutura pode resolver vários problemas do país porque gera mais atividade, gera mais emprego, demanda por mercadorias, os materiais que são utilizados e depois num segundo momento a redução de custo do Brasil que é seríssimo no Brasil. A infraestrutura logística de transporte é fundamental no Brasil, área de energia e como é mal aproveitado em termos de transporte modal rodoviário é 80% nesse país e é caro. Falta ferrovia, né? Falta ferrovia, a gente pode ter a navegação de cabotagem com essa costa incrível que a gente tem, pouquíssimo utilizada. Eu tenho visto uma preocupação muito grande do atual governo em desenvolver o transporte multimodal. É, tem problema dos portos também que são muito caros aqui no Brasil que levam inclusive de novo na questão de logística busca por portos mais baratos é uma coisa complicada aqui no Brasil para o empresário esse mapeamento todo, né? Até o acesso a infraestrutura de acesso para portos aqui está mal dimensionada, né? Existe todo um levantamento uma preocupação que está sendo estudada aí pelo novo governo felizmente o ministro da infraestrutura é um cara muito capacitado com um bom histórico conhecimento de causa que é o Tarcísio então a gente tem uma expectativa que a coisa avance aí nada eu diria que se resolve no curtíssimo prazo esses projetos são de média e longa maturação os investimentos quando você entra nos aeroportos 12 aeroportos que devem ser concedidos agora embora sejam de menor porte os investimentos não acontecem de forma instantânea ou seja ele atinge a economia ao longo de um processo mas precisa começar a ser feito o mais rápido possível como tem os projetos aqui em São Paulo eu em particular não sabia que nós tínhamos tantos aeroportos no estado de São Paulo como estão sendo agora a alma das concessões então a gente tem todo um sistema eu também não sabia é verdade tem aeroportos regionais aí que eu realmente desconhecia quando veio o projeto eu falei nossa onde que tem tanto projeto assim a gente sente falta quando tem que ir para uma cidade interior tem que ir de carro tem que ir de carro tem que ir mais 600 quilômetros então você torce para não ter para encerrarmos nós temos o Ronaldo Oliveira fazendo mais uma questão para o Carlos Borges é mais ou menos o mesmo tema que a gente já tratou mas ele quer saber como o mercado tem sentido a perda de garantias por falta de implantação de plano de manutenção essa é uma questão interessante porque nós temos no mercado imobiliário não sei se vocês sabem o único produto no Brasil que tem um prazo legal de garantia são os imóveis que é 5 anos pelo artigo 618 do código civil que é solidez e segurança eu teoricamente posso produzir qualquer outro bem um copo um eletrodoméstico um carro e não dar garantia é claro que na prática o mercado não permite isso e todo mundo tem que dar garantia mas o único que tem prazo legal é o imóvel e o consumidor acha que essa garantia não depende de manutenção e realmente assim como num carro que é o exemplo mais clássico porque se você não fizer a revisão você perde a garantia da mesma forma nos imóveis se você não fizer e elaborar e implantar um programa de manutenção você perde a garantia só que o consumidor não faz e não aceita em muitas situações perder essa garantia então de novo entra num processo aí das incorporadoras das empresas de conscientizarem de entregarem manuais que orientam a fazer que coloquem claramente as condições da garantia mas a cultura realmente da manutenção a manutenção é considerada uma despesa um problema um estorvo e o síndico tem uma grande dificuldade nesse tipo de implemento de conseguir as verbas pra isso então acho que é um processo que vale não só pra imóveis pra sociedade como um todo é um processo de aculturamento de desenvolvimento e nós temos que continuar martelando e evoluindo exatamente eu fico exemplo desses problemas maiores que nós fazemos no Brasil dessas tragédias mas os problemas podem acontecer também no nosso dia a dia sem dúvida é isso bom vamos fechando por aqui o nosso SECOV debate de hoje agradeço muito a participação do Carlos Eduardo Lima Jorge que é presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas muito obrigada e também o Carlos Borges que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade aqui do SECOV muito obrigada obrigada você que esteve com a gente até agora eu lembro que o programa fica disponível depois pra você conferir na íntegra e assim como os nossos programas anteriores um ótimo dia e assim como os nossos